Uma Marble Fade, Statue Track, Factor New, eu não sei se é uma Fire and Ice, talvez seja, não sei. E olha só, olha o que esse cara tem nessa página, mano. Simplesmente 4 adesivos Titan holográfico de 42014. Cada adesivo desse daqui deve custar pelo menos 4 mil dólares. Então você faz 4 vezes 4 dá 16 mil dólares em adesivos, né? Fora que esse da Navi também é bem caro e esse da Reason Gaming também é bem carinho, mano. Então, se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store. A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a Caldo Cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net. Link tá na descrição. O cabelo tá muito grande, velho. E ele é liso, aí tipo, não adianta pentear que ele cai, mano. Cai pro lado, cai pra frente. Aí fica uma parte pra trás, tá esquisito. Vai ter que ir assim mesmo, meio bagunçado, mas não tem problema pra fazer o que. Não tem o que fazer, na real. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal. Você aí que tá vendo esse vídeo, você mesmo já se perguntou quem tem a conta na Steam com o maior nível. Não. Bem, pra quem não sabe, né? Toda conta na Steam tem um nível. Você começa no nível 0 e aí você vai upando. A minha tá nível 72. Só que eu não upei, né, jogando e juntando cartas. Não, eu upei através daqueles bots que você, tipo, dá chaves e eles dão as cartas necessárias. Foi assim que eu upei o meu nível na Steam. Não é uma forma ilegal, fique tranquilo. Mas é uma forma, digamos, mais rápida, porém tem um custo. A pessoa que tem a conta na Steam com o maior nível do mundo é esse cara aqui, ó. O Stack. A conta dele está no nível 4575. Mano, talvez aí vocês não tenham noção como é difícil ter uma conta nesse nível. Pra vocês terem uma ideia, segundo o site Steam Level Calculator, caso você pegue uma conta na Steam nível 0 e queira upala até o nível 4575, você terá que desembolsar cerca de 577 mil dólares, cara. Mano, 577 mil dólares em reais dá mais de 2 milhões de reais, cara. 2.282.759. É muita grana. É muita grana. Esse cara, o Stack, ele é tão zica, ele é tão zica que ele tem uma insígnia só dele, mano. Ele ganhou em 2017 e só ele tem essa insígnia no mundo inteiro. A gente pode notar que aqui na lista de amigos dele tem, talvez, quase todos os maiores traders do mundo, como por exemplo esse Ness. O Ness, ele é um colecionador chinês, ele tem, mano, um monte de skin muito caro, assim, preços surreais. Eu tenho, inclusive, aqui 3 amigos incomuns com ele. Eu tenho, inclusive, aqui 3 amigos incomuns com ele, né. O PureRamp, esse Pure, que pra quem não sabe, é o quarto ou quinto inventário mais caro do mundo. E esse é o maluco aqui que eu não faço ideia quem seja. O que muitos não sabem é que o Stack, ele não tem só o perfil com o maior nível do mundo, como também ele, segundo o site CSGO Exchange, tem o décimo inventário de CSGO mais caro do mundo, né. Segundo aqui o CSGO Exchange, o inventário dele vale cerca de 68 mil dólares. Porém, pessoal, eu garanto que esse valor é muito maior. Porque esse site não contabiliza, por exemplo, uma Safira como uma Safira. Ele conta como se fosse uma Doppler comum, mas é uma Safira. Então, sei lá, uma M9 Doppler custa 250 dólares. Uma M9 Safira custa 2.500 dólares. Então, eu tenho quase certeza que esse inventário do Stack custa mais de 80 mil dólares, assim, pelo menos. Então, basicamente, hoje nós vamos analisar o inventário do Stack. Hoje é mais um vídeo do mundo das skins. O inventário dele tem 26 páginas. Eu não vou ficar olhando skin por skin, adesivo por adesivo, caixa por caixa. Afinal de contas, se eu fizesse isso, esse vídeo teria, mano, sei lá, pelo menos 30 minutos. Quero fazer um vídeo rápido, um vídeo compacto. Vamos lá, primeira página, análise interessante, diversos adesivos aqui no Major. Segunda página, tem essa luvinha, luva de motorista, entrelaçamento carmezim, minimal wear, custa, sei lá, uns 700 dólares. Essa talon, não faço ideia quanto custe, mas ela é uma faca talon. É tipo, ela não tem skin, então ela não tem exterior. Ela não é nem factory new, nem minimal wear, nem food testers, nem nada. É só uma faca talon, vanilla, stat track, legal. Interessante, nunca havia visto uma dessa antes. Continuar aqui, nada demais. Aqui algumas facas blue steel. Quarta página, tem bastante brocha, essa luvinha, minimal wear. Também não é muito caro, uns 400 dólares. Já na quinta página, podemos ver a primeira coleção do Stack. É que ele tem, basicamente, todas ou quase todas, facas lore, factory new, stat track. Então ele tem aqui uma gut lore, factory new, stat track. Ele tem aqui uma caramba de lore, factory new, stat track. Uma flip, uma M9. Na outra página, não tem mais nada, né? Só alguns adesivos. Na página de número 7 também, só algumas facas, sei lá. Nessa sétima página, pessoal, tem algo que eu nunca vi no CSGO, mano. Um pacote de participação do público. Eu não faço ideia do que seja isso. Eu nunca vi esse item no CSGO. Quando usado, até 25 jogadores que estão assistindo a sua partida, receberão um item aleatório de presente. Então, assim, caso eu tenha esse item no meu inventário e, sei lá, eu queira utilizá-lo. Quem estiver me expectando, pode dropar um item aleatório de presente. Pelo que eu entendi, é isso. Legal, mano. Eu nem sabia que isso existia. De verdade. Aqui, na última página, nada demais. Nada demais. Na décima página, uma faca lore stat track, né? Daquela coleção dele. Uma faca lore stat track factory new, no caso, uma bayoneta. Algumas facas mais comuns, facas baratas. Aqui, temos uma carambit stat track doppler safira, factory new. Essa, assim, é uma faca cara. Custa aí uns 3 mil dólares, tranquilo. Uma marble fade stat track factory new. Eu não sei se é uma fire and ice, talvez seja, não sei. E, olha só. Olha o que esse cara tem nessa página, mano. Simplesmente, 4 adesivos Titan holográfico de 42014. Cada adesivo desse daqui deve custar pelo menos 4 mil dólares. Então, você faz 4 vezes 4, dá 16 mil dólares em adesivos, né? Fora que esse da Navi também é bem caro. E esse da Reason Gaming também é bem carinho, mano. Então, talvez essa seja a página mais cara do inventário dele. O que a gente tem aqui? A Carambit fez. Não sei qual o fade dela, mas é a stat track factory new. Bem carinha. Algumas facas doppler. Muita faca, né? Aqui ele tem uma gut safira e uma gut ruby. Ambas factory new stat track. Ele gosta bastante de faca factory new stat track, sendo que, na visão de um trader, ela não vale muito a pena, né? As facas stat track são bem, bem difíceis de trocar, né? A não ser que seja uma condição web, uma knight, por exemplo. Faca doppler stat track não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Nada demais, nada demais. Tem aqui uma 15 hardener. Olha, depois eu posso dar uma inspecionada nesse item pra ver se ele é blue gem ou não. Mas é uma factory new stat track. É bem capaz que seja uma blue gem. Afinal de contas, a gente está no inventário do stack, né? Colecionador aí que deve ser muito rico. Galera, mais de 500 mil dólares pra upar level na Steam não é pra qualquer um. E o stack não é qualquer um. Ele é muito rico. Isso está bem claro no Instagram dele. Além de ser apaixonado por araras, ele é apaixonado por carros e ele tem dinheiro pra comprar basicamente tudo que ele quer. Então, vocês estão vendo aí essas fotos do Instagram dele, né? Eu retirei diretamente de lá. O cara é fogo, mano. O cara é fogo. Deixa eu ver se tem mais algum item interessante. Aqui ele tem muito item souvenir. Provavelmente ele ficou abrindo, né, aqueles pacotes de lembrança. E chegamos na última página. E, cara, tem muita faca. Tem aquela coleção, né, de faca lore stat track factor new. Mas... Não sei, mano. Eu preciso dar uma olhada pra ver se essa K47 Aquecimento de Aço é uma blue gem. Porque, caso seja, aí talvez seja o item mais caro do inventário dele. De resto, mano, tem mais um Titan aqui que eu deixei passar, né? Mais um adesivo da Realzone Gaming. Uma M4-1S lembrança. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa de interessante com algum adesivo. Ó, uma K47 azul laminado com Titan. Pessoal, estou aqui no CSGO. E, assim, não é uma blue gem, cara. É uma K47 case hardener em pattern bem comum. Nada raro. E, tipo assim, no inventário do stack, não tem muita rubi, não tem muita safira. Acho que não tem nenhuma esmeralda. Eu, pelo menos, não vi. Então, aquela conta do CSGO Exchange deve estar, assim, bem próxima de raridade. Então, o inventário dele realmente deve valer, ali, de 65 mil a 70 mil dólares. Talvez os Titans não estejam sendo somados corretamente no CSGO Exchange. Não sei. É porque eles são bem caros, bem raros. E tem um preço um pouco, não digamos instável, mas não tão conhecido. Porque são tão raros, preços sobem a cada dia a mais. Mas, por fim, o inventário dele realmente, né, deve valer, aí, de 65 a 75 mil dólares. Convertendo para reais. Vamos no meio termo. 270 mil dólares em reais dá 270 mil reais, cara. É muita grana. Já faz muito tempo que vocês, aí, me pedem para trazer um vídeo mostrando o inventário do stack, né. O cara que tem o perfil na Steam com o maior nível do mundo. Eu espero, realmente, que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que, em todos os vídeos aqui do canal, que ultrapassam 10 mil likes em menos de 24 horas, tem sorteio de uma linda Glock Moonrise, essa Glock roxinha, muito bonita. Então, para participar do sorteio, você tem que deixar o like no vídeo, ser inscrito no canal e comentar nesse vídeo alguma outra ideia de vídeo relacionada a skins, relacionada ao mundo das skins, né, que vocês gostariam de ver aqui no canal. Então, mano, comenta aí a sua ideia, seja lá qual for. Se inscreva no canal e deixe o like daqui 24 horas. Caso o vídeo esteja com mais de 10 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório, um comentário fixado. Vai levar uma linda Glock Moonrise para casa. E é isso aí, manos. Aqui no canal Cachurum337 eu posto vídeo às 19 horas, então eu te espero amanhã. E é isso aí, rapazes. Eu, Rio, vou cantando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachurum337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho